O consulado de Portugal, no centro de Manaus, foi furtado hoje. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O furto aconteceu na madrugada desta terça-feira. Segundo a polícia, foram dois suspeitos, sendo que um deles é menor de idade. Eles conseguiram entrar no prédio através de um buraco feito por eles em uma das portas de madeira. Eles conseguiram levar dois bebedouros e uma bolsa com vários objetos artesanais. Segundo a secretária Conceição Caldeiraro, essa é a segunda vez que acontece só este ano. A última vez eles entraram pelo telhado, quebraram o gesso e entraram aqui na chancelaria do consulado. Levaram notebook, levaram impressoras, fax. A polícia conseguiu prender Henrique Ferreira, de 25 anos. Ele foi autuado por furto. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O caso foi registrado na 24ª SICOM. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E a polícia prendeu um homem suspeito de participar da morte da própria esposa em setembro do ano passado. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila. Marcela, a polícia civil prendeu Leomar da Silva no município de Beruri após receber denúncias. Ele é acusado de assassinar com quatro facadas a própria esposa. O crime aconteceu em setembro do ano passado, na colônia Santo Antônio, zona norte da capital. Ele confessou que resolveu se vingar depois de descobrir uma suposta traição. Ele não reagiu à prisão, foi abordado pelos policiais e confessou a prática do crime e se entregou. Familiares da vítima vieram aqui até a delegacia especializada em homicídios e sequestros para pedir justiça. Minha irmã não merecia morrer dessa forma, era uma pessoa do bem, uma mulher que queria ter as coisas, conquistar cada vez mais as coisas dela, mas ele fez isso com a minha irmã. Ela não merecia morrer assim. Ele será autuado por homicídio qualificado, será encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça. Eu volto com você no estúdio. A lei de diretrizes orçamentárias prevista para voltar hoje ao plenário da Câmara, depois de uma longa discussão na CCJ, só deve retornar amanhã. Ela define o orçamento da Prefeitura para o ano que vem. Nove horas da manhã. Pelo regimento interno, o horário de início da sessão plenária. Mas hoje, nesse horário, o plenário estava praticamente vazio. E como existe uma tolerância de até meia hora, os vereadores foram chegando aos poucos. A lei de diretrizes orçamentárias, considerada prioridade na Casa, só retorna da Comissão de Constituição e Justiça amanhã. Ao todo, ela deve passar por oito votações. A partir dessa apreciação do plenário, nós vamos abrir um prazo de cinco dias para apresentação de emendas nesta lei, que é o primeiro passo orçamentário do município no decorrer do ano. Os vereadores têm até 26 de junho para aprovar a LDO, que trata do orçamento para 2016. O que já se sabe é que haverá uma redução de 3%. O ideal seria que a gente ouvisse a sociedade em audiências públicas. Aí depende muito da condução que a maioria vai dar. Se repetir o passado, provavelmente esse prazo é muito longo, porque eles aprovam tudo praticamente em apenas uma ou duas reuniões. A LDO ainda precisa ser aprovada na Comissão de Economia e Finanças. Além do orçamento, os vereadores também precisam votar até junho o Plano Municipal de Educação. O governo federal deu um ano para a Prefeitura montar o plano. Ele estabelece melhorias na qualidade da educação para os próximos dez anos e precisa estar pronto antes do recesso. Muitas nuvens amanhã em Manaus e também no interior do estado. Confira na previsão do tempo. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado com pancadas de chuva à tarde, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara, o tempo também vai ser nublado com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Coari, um projeto da Associação de Agropecuaristas tem incentivado a piscicultura. Alevinos são distribuídos para pequenos produtores. Dona Maria é produtora rural em Coari. Ela recebeu mil alevinos do projeto. A esperança é que a criação de peixes se torne uma renda para a família. Antes nós tínhamos que mandar buscar de balbina, comprar caro e hoje não estamos recebendo através do projeto. Os alevinos de Tambaqui recebem alimentação especial até a data da distribuição. Eles são retirados destes tanques. Depois, separados por milheiros, são colocados dentro de sacos, onde recebem oxigênio suficiente para 24 horas. Intervalo de tempo que o produtor tem para despejá-los em um viveiro particular. Nestes tanques, existem pelo menos 200 mil alevinos que devem atender nos próximos dois anos 200 produtores. O objetivo é fortalecer o setor aqui no município, mas o projeto ainda precisa de ajuda. A distribuição de peixes pequenos aumenta margens de perda da produção. O ideal é que se entregue ao piscicultor neste tamanho, chamado de Tambaqui Curumim. Mas para isso, é preciso de mais ração. Nós temos um curso de ração e espaço, para atender a maior quantidade de família. Mas com essa parceria, a gente vai atender esse alevino maior, para que ela perca semenas. Com a perca menas aos produtores, a produção será maior. O preço da ração também é uma dificuldade enfrentada pelo produtor. Está muito caro ainda. Devido a outros estados que eu vejo pela televisão, a ração está a R$ 25, R$ 28, aqui é R$ 35, R$ 36. Então, encarece o peixe e dificulta a gente também a compra. Para o projeto crescer, ainda é preciso a escavação de mais tanques. A expectativa é de que a criação de alevinos melhore a vida dos produtores de coari. E o mais importante, ajude a preservar as espécies na natureza. Nem todo o tempo nós temos peixe disponível nos nossos rios, né? Tem época que some. E esse peixe está guardado. Ele está sendo alimentado por uma hora dessa. Que a natureza retira do seu leito os peixes e nós temos peixe para oferecer. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.